Quando ela chega Faz o que bem quer da minha vida É um beco sem saída Ela chega pra me amar Não tem jeito Já virou paixão Ela sabe o que fazer Pra sufocar, pra convencer meu coração Não tem jeito Já virou paixão Ela traz felicidade Quando vai deixar saudade e solidão Leva meus pedaços, minha alma Minha vida em suas mãos Leva meu orgulho, meu segredo A chave do meu coração A minha história, a minha luta O meu sorriso, a minha busca Meu sentimento, meu pensamento Está com ela A minha fúria, meu desespero Dos pés das pontas Do meu cabelo, minha canção Meu coração está com ela E eu aqui Defende-me Querendo ter Paixão sem fim Leva meus pedaços, minha alma Minha vida em suas mãos Leva meu orgulho, meu segredo A chave do meu coração A minha história, a minha luta O meu sorriso, a minha busca Meu sentimento, meu coração Meu sentimento, meu pensamento Está com ela A minha fúria, a minha vida A minha fúria, meu desespero Dos pés das pontas O meu cabelo, o meu cabelo O meu cabelo, minha canção Meu coração está com ela E eu aqui E eu aqui É feio de mim Querendo ter Paixão sem fim E eu aqui É feio de mim É feio de mim E eu aqui Eu aqui Legenda Adriana Zanotto